Estou muito feliz e honrado pela oportunidade de trazer até vocês informações sobre quem é Deus, o nosso Pai Celestial, e também como tudo começou e por que começou. Confesso que estou um pouco nervoso, pois a responsabilidade ao falar sobre esse tema tão complexo e ao mesmo tempo tão revelador é muito grande. Mas prometo me dedicar ao máximo e usar toda a experiência que adquiri nas universidades de Melquisedeque para lhe entregar as informações de forma clara e compreensiva. Também peço encarecidamente que compartilhe essas informações em seu Facebook e Twitter, pois dessa maneira outras pessoas sedentas por conhecimentos também usufruirão dessas valiosas palavras. E vale ressaltar ainda que tudo que eu disser aqui, você encontrará lendo o livro de Urântia. O link para download está na descrição. Nas mentes dos mortais de Urântia, sendo esse o nome do seu mundo, existe grande confusão a respeito do significado de termos como Deus, Divindade e Deidade. Os seres humanos encontram-se ainda mais confusos e inseguros a respeito das relações entre as personalidades divinas designadas por esses diversos nomes. Em vista dessa pobreza conceitual, somada à imensa confusão de ideias, fui orientado a formular esta exposição introdutória com o fito de explicar os significados que correspondem a certos símbolos verbais. Nosso intuito é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Torna-se extremamente difícil apresentar conceitos ampliados e a verdade avançada, pois estamos limitados ao uso de apenas um idioma do vosso reino. Este novo mandado nos estimula a empreender todos os esforços para transmitir os nossos conceitos usando as palavras existentes na língua inglesa. Foi-nos recomendado que introduzíssemos termos novos apenas quando o conceito a ser transmitido não encontrasse em inglês nenhuma terminologia que pudesse ser empregada para retratar um conceito inteiramente novo, ainda que parcialmente ou mesmo com alguma distorção de significado. Na esperança de facilitar a compreensão e de impedir confusões da parte de todos os mortais que possam ver este vídeo, consideramos sábio apresentar nesta declaração inicial um esboço dos significados que estarão ligados a numerosas palavras em inglês a serem empregadas para designar a deidade, bem como certos conceitos associados às coisas, significados e valores da realidade universal. Contudo, ao formular esta introdução, já com definições e limitações de terminologia, faz-se necessário antecipar o uso desses termos na apresentação subsequente. Esta introdução não é uma exposição final e acabada em si, passando assim a ser apenas um guia, orientador e definidor destinado a ajudar os telespectadores dos vídeos apresentados a seguir que discorrem sobre a deidade e o universo dos universos e que foram formulados por uma comissão de Orvonton enviada a Orantia com esse propósito. O vosso mundo, Orantia, é apenas um entre muitos planetas similares habitados que compreendem o universo local de Nebadon. Este universo, juntamente com criações semelhantes, constitui o super-universo de Orvonton, de cuja capital, o Versa, provém a comissão criadora do livro de Orantia. Orvonton é um dos sete super-universos evolucionários do tempo e do espaço, que circundam a criação de perfeição divina sem princípio nem fim. O universo central de Avona. No coração desse universo central e eterno está a Ilha do Paraíso, centro geográfico estacionário da infinitude e morada do Deus Eterno. Por grande universo, designamos em geral os sete super-universos em evolução, em conjunto com o universo central e divino. E estas são as criações organizadas e habitadas até o presente. Elas são todas uma parte do universo mestre, que abrange também os universos do espaço exterior, não habitados, mas em mobilização.